X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like Mali E aí galera, beleza? Estamos ensinando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 E galera, hoje às duas horas eu trouxe esse trator pra vocês, cara Um Valtra muito massa, olha os pneus aqui, diferente Pneusão, sei lá, de corrida Um pneu pra neve, essa é a verdade Um pneu pra neve, que ele galera é um dos tratores mais rápido do Farm Simulator, mano E nesse vídeo, eu vou tá comprando um mod Cadê aqui, cadê, cadê? Vamos achar Animais Aqui galera, esse aqui, não, mentira Esse aqui galera, olha aí ó Reboque pra carregar animais, ele não fala capacidade Eu ainda não testei pra ver qual que é a capacidade dele 24 mil, vamos comprar Beleza, deixa eu ver a questão de preço É, ele é o mesmo Pouquinho mais caro que esse aqui galera Esse aqui eu sei que cabe nove vaquinhas Então a gente vai fazer esse teste aí É galera, ainda não saiu Mods de caminhões boiadeiro Mano, eu tô esperando muito O dia que isso acontecer, velho Cara do céu Mano Cara, eu acho Quem for BR aí, que é brasileiro E faz mods Cara, pega essa carreta Tá E joga em cima Sei lá Tira uma caçamba, goiadeleira De algum caminhão BR Converte E tenta jogar em cima, velho Isso aqui Sei lá, velho Não sei, mano Eu não sei fazer mod Mas se eu soubesse fazer mod Eu ia fazer isso, cara Pra nós ter nossos primeiros Caminhões É, boiadeiro, velho Cara, eu tô Cara, já dois meses já, velho Eu tava muito ansioso Quando lançou o game Nossa, cara Vai ter transporte de animais Cara, os modos boiadeiros Vai ser muito louco Eu fiquei muito ansioso Desde aquele dia, velho Que anunciaram o Farm Simulator, mano E já faz dois meses E até hoje É, tamo vazio, né Tamo vazio Porque se fosse algum bichinho aqui Ia ter morrido tudo E até hoje, galera Não saiu Não foi lançado Nenhum mod De caminhão boiadeiro Pelo menos Pelo que eu Né Pelo site Que eu pesquiso E tudo mais Ainda não saiu Nenhum mod De caminhão boiadeiro Infelizmente Infelizmente Mas por enquanto Vamos se contentando Com os mods gringos, cara Vamos ver quantos Que vai caber aqui Nesse reboque, né, mano Se caber mais que nove Mais que nove vaquinhas Vai compensar mais Que o original Que o original Cabe nove vacas Né, então Vai compensar mais Que o original E é bem estável, cara Não quebra asa Nada Limite 60 km por hora Hã Nós estamos no limite, galera Eu acho que já estamos Uns 40 km Acima do limite Que esse trator É muito rápido, velho E galera O link pra download do trator E da carreta Vai estar Aqui na descrição Óbvio É O trator Não vai tão inteiro, não Vai, vai Com algum defeitinho Aí Mas de buenas Né, cara Vamos ali Vamos comprar E vamos ver Quantos que vai caber Aqui, velho Espero que caba Bastante, cara Vamos ver Vamos comprar vaca Por que eu vou comprar vaca? Pra saber Porque eu sei Quantos que cabem É nove, galera Nove Igual do Vamos comprar vacas mesmo É igual O original do jogo Beleza Nossa Aqui elas ficam Em fila indiana, velho Como assim, mano? Aqui elas ficam bonitinhas A fila indiana Na outra Acho que elas ficam Tudo bagunçadas Não me lembro Muito bem Mas Pelo menos aqui Ficam elas expostas, cara Olha aí Não fica aquela Aquela lona Em cima delas Olha aí Filas educadas Filas indiana Perfeitamente É, só Cara Nossa, mano Eu não vejo a hora De tá saindo Os caminhões boiadeiras Galera E conto com a ajuda De vocês, cara Me mandem links de mods Galera Links de mods Vocês tem aí Uou E galera Tem uma coisa Que eu queria comentar Com vocês Teve uma vez Uma vez não Foi Vocês tinham Eu tava lendo Os comentários lá Quando eu tava viajando E vocês me mandando o link Aí teve um cara Que me mandou o link Bom, eu vou mandar esse link Desse mod pra você Só que ele é VIP Mostra no seu canal Mas não disponibiliza o link Porque ele é VIP Não faz sentido, galera Não faz sentido Eu Vamos por um exemplo Eu tô apresentando Esse trator aqui E essa carreta Ó, galera Tá aqui com esse trator Né Só que eu não posso Deliberar o mod pra vocês Nossa, mano Isso aí é a mesma coisa Que Como que eu posso falar, velho Mesma coisa Que uma coisa Que você tá querendo muito E só vou oferecer Pra dar água na bola Né Aquela Nossa Aquela ansiedade E no final Eu não te dou É a mesma coisa que isso, cara Então Não, mano Mod VIP Eu não vou trazer aqui Se você me mandar Um link do mod Ó, usa esse mod aí Mostra no teu canal, velho Se ele for VIP Não vai ser mais, cara Porque eu vou divulgar o link Aê Voltei Eu aposto Que você tava se perguntando Por que que ele tá indo pra lá, velho Ele tá carregado com vapcas, mano Lá, galera Era um Uma Zona de teleporte, cara Eu fui pra lá E já teleportei pra cá Viu? É um negócio de teleporte, mano Ah Não, tô brincando, galera Eu fui até lá no negócio das ovelhas Lá Dos porcos E daí que eu fui me tocar Que eu tô com vacas aqui, velho Nossa, mano Então vamos chegar aqui E vamos descarregar elas Beleza Descarregar E Beleza Tá feito, galera Tá aí, ó Nossas vaquinhas Entregues, mano Então, galera Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Ali, ó Screenshot Então O link pra download Do trator Da carreta Vai estar Aqui na descrição E quem manda Já de mods, velho Se puder editar isso aí, velho Ou, sei lá Quem tiver link de mods BR Deixe aqui nos comentários Então, é isso aí, galera Se gostou Deixe o like no vídeo Compartilhe Se dê demais E se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau